Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube, Chaveiro César, dicas e contas. Eu sou o Chaveiro César. Galera, eu vou fazer uma chave nicho, certo? Pra abrir o cadeado que ficou pendurado lá no portão do cliente, porque ele é da marca Papaís. Ele é um cadeado de número 50. Ele sendo número 50, então eu achei melhor... Tinha como... Eu levei furadeira pra uma broca zerada pra abrir aquele cadeado furando, certo? Também dá certo. Mas eu achei melhor vir aqui pro Chaveiro, fazer a chave dos cadeados que eu trouxe. Aliás, eu já fiz. E vou fazer uma nicho pra abrir o cadeado Papaís que tá lá. Como é que... Por onde é que eu vou fazer essa chave nicho? E vai servir até pro meu próprio uso, certo? Então, eu vou fazer através desse cadeado, como eu mostrei pra vocês, ele tá tudo defasado. Mas, ó... Eu vou mostrar pra vocês que, se eu quiser, eu abro esse cadeado e faço a chave nicho por ele. Se não, eu vou fazer por esse cilindro. A câmera... É da marca Papaís. Eu vou abrir por aqui, desmontar o cilindro. E essas dimensões... Deixa eu ver se tá pra vocês observarem. Cadê a câmera? Desses... Dessas tampinhas, onde ficam as molas, o segredo, é a mesma dimensão que fica aqui, ó. Eu dei até uma prévia, ó. Tá vendo o buraquinho, ó? Se você comparar... Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Se vocês perceberem algum barulho de motores de carro, é porque o meu chaveiro é aqui na Auto Mecânica e Impacto. Nesse momento, toda a galera da Auto Mecânica e o Exato estão exercendo suas funções. E eu, chaveiro e o César, estou também. Observem só a galera trabalhando. Cadê a migada? Ó, lá vai, ó. Tá se vai no funcionário. Ó, ali o patrão, ó. Lá debaixo do carro, ali, ó. Acho que deu pra vocês perceberem. Voltando a câmera pra mim. Então, agora, vocês... Continuem assistindo esse vídeo. Chave, se inscrevam no canal, dê um like e compartilhem esse vídeo. Então, galera, eu vou desmontar esse cilindro, certo? E vou mostrar como as dimensões são padrão. Ó, dessas mesmas dimensões aqui são padrão. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Fala, galerinha curiosa da plataforma digital YouTube. Chaveiro César, dicas em plataformas. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é o cadeado pra país. Ele tá detonado. Certo? Olha a situação dele. Aqui eu abri pra tirar o segredo, pra me aproveitar os pinos, contrapinos e mola, certo? Mas também eu tô fazendo uma chave lixa. Pra abrir o cadeado, todo o cadeado pra país, certo? Agora, tô desmontando que é pra mim tirar o miolo. Que é o cilindro. Pra mim ficar me embaseando. Agora. Olha aqui, galera. Aproveitar. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse pino? Bem aqui no I, ó. Igual. Em cima do I. Bem aqui. Fica o pino que segura o cilindro. Aqui, ó. Eu bati e ele saiu aqui, ó. Apareceu. Isso do papai. Em cima do... Aqui, ó. A câmera vai ajudar, né? Acima quase do P, ó. Segundo P, ó. Só que o lado que sai é desse lado. Você tem que bater desse lado. Do lado do I, ó. I, Z. Fica um pouquinho aqui, ó. Entendeu? Então, eu dei uma batida. Eu vou tirar ele. Porque eu quero tirar esse cilindro. Pra eu fazer a minha ferramenta de trabalho. Tá entendendo? Agora vocês acompanhem. Que eu vou tirar pra vocês. Vou mostrar. Chaveiro César. Dicas importantes. Se inscreva no canal. Dê um like. E compartilha esse vídeo. Aí, galerinha. Eu bati. Ó, desse lado. Vejam mais ou menos. Tá vendo, ó. Onde eu furei. Eu furei com a expansão. Eu bati com a expansão. Bem por tudo. Até que isso aqui é aço. Então. Eu bati. Você tem... Você tem que bater... Aqui, ó. Desse lado. Onde tem o I. Bater daqui pra cá. Você tem que bater... Nesse lado aqui. Onde justamente ele vai sair. É... Mostrando. Acima da letra P. Segundo P. É... O lado que sai. Porque se você bater desse lado. Aí aqui, ó. Aqui é mais... Concentrado esse material. Pra ele poder sair. E aqui não. Aqui já tá. Só a manchazinha leve. Pra poder sair. Aí então. Agora. Eu vou ver se eu... Puxando com o helicópter. E sai. Galera, eu tô fazendo tudo isso. Pra eu me fazer uma ferramenta. Com chave miste. Pra brincadeada. Papais. Opa, saiu. Que é o pinozinho. Que segura. Essa peça. Certo? Até porque também eu tô fazendo esse vídeo. Mostrando. É... Que um... Uma pessoa que deu uma mensagem pra mim. Falando. Que que você não faz o... Passo a passo. Desmontando o cadeado pra país. Certo? Eu tô desmontando. Se quiser. Dá pra fazer a chave por aqui. Furando com a furadeira. Com a broca. Fim. De acordo com cada... É... Dimensão do buraco. Então. Se não. Você... É porque é mais... É mais complicado girar no grampo. O papaiz. Até porque... Quando ele é novo é uma coisa. Quando ele é velho é outra coisa. É mais complicado. Por causa da fangeira. Mas eu tirei. Agora eu vou tirar o cilindro. O miolinho. Ó. Eu vou pegar aqui uma chavezinha que eu tenho. Também quero amassar pra país. Aqui ó. Observe. Quatro... Quatro buraquinhos. Ah tá. Um, dois, três, quatro. Aqui tem outro aqui. Só que eu não tirei. Então. Eu vou procurar ele aqui ó. Até porque também ó. Vocês estão vendo essa travazinha aqui galera. Essa travazinha aqui tá boa. Eu posso pegar outro serviço. Que essa trava no outro cadeado. Teja quebrada. Eu posso tirar esse daqui. E botar no outro. Entendeu? E assim eu já... Ó. Tá saindo. Ó. Agora eu vou tirar. Agora é só bater. Ó. Isso aí. Girar. Aí. Esse... Essa pecinha que eu vou tirar e vou guardar na minha sucata. Na minha caixinha de surpresa ó. Eu posso usar ele em outro serviço. Pra botar. Não é preciso. Não é obrigado eu botar também no outro cadeado pra país não. Eu posso usar ele. Se ele der certo no cadeado pardo. É bom também. Eu posso usar. Entendeu? Ó. Ó. Ele tá bom. Ó. Viram? Ele tá bom. Vou tirar o outro. Ó. Ó o outro. Ó. A sujeira é tão grande que ele custou a desse ó. Aí chega a tá preta galera. Chega a tá preta. Isso tudo é grafite com óleo. Aí tudo contribui pra que o cadeado fique duro. Até na hora de abrir. Agora ó. De posse dessa peça. Eu vou limpar ela. Certo? Vou limpar. Ó. Pra mim fazer. A minha experiência. Experiência ó galera. Legal. Vou testar a minha chave em lixo. Pra ver se ela tá na altura. Agora a minha chave em lixo. Aqui ó. Por isso que não tava abrindo. Porque eu tô fazendo ela de acordo com o cilindro. Então isso quer dizer galera que o cilindro do cadeado papaíse. De qualquer papaíse. Cadeado papaíse. É diferente. Maior. Do que o cilindro. Daqui ó. Desses de porta. Entenderam? Mas. A medida dos buracos. São os mesmos. Se eu achar nessa bagunça aqui. Cadê esse cilindro né galera. Mas a dimensão de buracos. São os mesmos ó. São iguais. Eu vou me basear por este daqui. Pra mim poder abrir o cadeado. Rapaz. Tudo isso é pra abrir um cadeado. Tu é doido mesmo. Vamos lá né. Chaveiro César. Dicas importantes. Se inscreva no canal. Dê um like. Galerinha do YouTube. Olha. Eu tô aqui com o cliente. Pra tirar justamente aquele cadeado grandão. Esse cadeado aqui ó. Papaíse. Vou mostrar aqui ó. Papaíse. Que tá impedurado. Que de manhã eu abri o empado. Até com o auxílio de um banquinho. Mas deu certo. Aí o que que eu fiz. Eu voltei pro chaveiro. Eu fiz um. Eu fiz uma chave miste. Ó. Aqui é pra abrir lá fonte. E aqui é pra abrir justamente. Eu fiz propriamente pra abrir o cadeado. Papaíse grande. Número 50. 45. E agora. Eu vou fazer o teste. Ó. Certo. Eu vou colocar. Primeiro eu vou colocar. Não sei se vai dar pra vocês visualizarem bem. Opa. Recebi ajuda. Ó. Pra usar a chave miste. Não é metendo uma vez. Como que fosse a chave normal não. Tem que ir assim. Até ela encaixar todinha. Pronto. Coloquei todas. Observe. Coloquei todas. Agora que eu vou fazer o manejo. O senhor só segura aqui. O senhor se incomoda lá. Pronto. Tá pegando? Agora aqui. Coloquei. 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 Deixa isso aí. Não abre. Só abre. Olha. Girei. Girei. Tá pegando? Girei. Ó. O calhado tá aberto. Vai levar ele pra cá. Pra lá. Aí eu vou fazer a chave. Então a gente vai ficar. Tá aí galera. Vai galera. Vai com o meu. Vai com o meu. Tá giado. Agora eu vou soltar. Hum. Agora eu vou fazer a chave desse cadeado. E trazer pra o cliente. Se inscreveu no canal. Dê um like. Chaveiro César. Mas ainda eu vou mostrar mais pessoal. Galerinha. Vocês viram. Tá aqui ó. O calhado que eu abri. Agora eu abri. Já tô no chaveiro. Certo? Olha. É. Eu tô aqui no meu chaveiro. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como realmente deu certo. É porque eu pensei que tinha pego. A gravação. Na hora de eu abrir. Mas. Eu abri com essa ferramenta. Exemplo. Essa chave mixe. Então eu vou botar. Esse mesmo calhado que eu abri. Pra país. Número 50. Tá fechado. Agora eu vou abrir. Vou botar ele no torno. Vou dar uma pausa. E vou abrir. Mostrar. Ó galera. Coloquei no torno. Certo? Coloquei no torno. Aqui a chave. A ferramenta que eu fiz. Chavezinho mixe. Pra abrir. Só o papai. Calhado. Papai. Número 50. 45. Se der no número 40. É show de bola. Então ó. Vou ligar a lamparinazinha. Olha aí. Como eu disse pra vocês. Uma chave mixe. Ela não é como uma chave normal. Que você só faz. Tuf. O roubo. Pronto. Não. Você tem que ir fazendo assim. Ela vai entrando devagarzinho. Que é pra não quebrar. Que é só uma lâmina. Aí eu encosto. Observe. Não galera. Eu tirei do torno. Vou mostrar assim. Colocar. A ferramenta. Essa é a melhor. Vou mostrar. Vou colocar. Coloquei ó. Aí. Quando se coloca. Observe. Observe. Que essa parte aqui ó. Tá em cima. Porque as molas. As molas. Estão dando pressão. Então. Você baixa. Baixei ó. Baixei. Agora eu vou fazer ela. Agora aqui ó. Não. Não cortei o vinte. Certo? Aí eu vou abrir. Obrigado.